Extratto Continuação do audio tutorial Quero vim em frente até a sombra Agora a sombra Mais um monstro Este é estrencioso Lá 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 Caiu Outro à esquerda Outro à esquerda Estão morto E ali em frente Estão os sinos Do mosteiro E os tais mongos Ai Eu 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 E chegamos ao Mosteiro pessoal Onde temos tal monge que teoricamente vai nos ajudar Ajuda Abre a porta Nós estamos aqui Louise Louise Abre a porta Abre a porta Minha filha está magoada Por favor ajuda-me Ali Peguem-nos nos arcos Entra rápido E nós entramos para dentro do mosteiro Carregando Cá estamos agora com um monge Vamos ver se ele nos ajuda ou não O que é que se passou em nome de jovens Ela Ela foi atingida por uma Seta envenenada Flecha envenenada Que diz rápido por aqui Diz pobre Pobre criança Segue-me E estamos agora a seguir o monge Estou justamente aqui a frente Estou justamente aqui a frente Nós estamos muito longe meu senhor Abre a porta em nome do rei Dá-me a criança E eu seguro-me que ela fica salva Nós demos-lhe a criança E nós agora vamos ficar aqui a afrontar Os guardas E ele fica a tomar conta da nossa criança O monge E agora temos aqui guardas do rei A tentar-nos matar Acho que deu para entender mais ou menos pessoal Nós derrotamos aquele monstro Continuamos com a Luísa em direção ao mosteiro Temos que seguir depois o som dos cintos do mosteiro Entramos no mosteiro Estávamos lá desesperados a bater a porta Abra a porta, abra a porta A minha filha está magoada Entretanto nós abrimos a porta E depois apareceu lá o monge a dizer O que é que se passou? Nós dissemos que a nossa A nossa filha foi atingida Pela uma flecha emvenenada Ela pobre criança E então depois começamos a interná-la Aqui pelo mosteiro Entretanto eles começaram a forçar aqui Os guardas do rei começaram a forçar a entrada na porta E então ele disse eu tomo conta da tua criança E vai enfrentar os guardas Mas basicamente não disse isto para nós enfrentarmos o guardas Mas basicamente foi o que aconteceu E ele ficou a tomar conta da nossa pequenita Enquanto nós estamos aqui a tentar matar estes bichos Vamos lá então matá-los Toma Uma bota dentro do mosteiro Um guarda já foi Outro guarda já foi E aí Imbecins Não há mais do que um rato Um rato da zona de cega Anda o que estás à espera É Isto é bem duro Contra-ataca Falhei Falhei Às vezes eu me tomo mal Na tampa É valgância Apa acne toda vez? Qual que foi ouita? Não a trouxe a vota Já entendi Acзаquepa Não ap Whees outra vez? No par fil cometimento É um bocadinho mais tarde Na próxima vez, Lord Stilton, eu vou te matar Vai outra vez para o teu rei e diz que se ele tocar num fio de cabelo da minha mulher Eu corto-lhe a língua, ele sabe que eu faço isso Está, fomos violentos, caramba, mandámos uma mensagem pelo Lord Stilton Louise Nós não conseguimos parar o veneno E é o risco dela ir para o veneno Há risco de ele ir para o coração E se chegar ao coração, ela morre Existe uma mulher Uma demónia Uma prega, o vento vai-te recusar a ajudar-te Mas ela sozinha consegue salvar a tua filha E ela mora escondida nas florestas das névoas E eu posso te guiar até ela Até as florestas da névoa, vá lá Já estamos quase lá Pessoal, recapitulando o que se passou Entramos no mosteiro para tentar ajudar a Louise que está envenenada Os guardas do rei perseguiram-nos até lá Este monge tomou conta dela enquanto nós lutávamos contra os guardas O último dos guardas era o Lord Stilton Um guarda muito mais forte que os outros Não vá lá E com um tempo de ataque diferente que me arrebentou a vida toda Basicamente o que é que aconteceu Nós derrotamos, mandámos uma mensagem através dele para o rei Não o matámos E dissemos Para a próxima vez eu mato-te Volta para o teu rei E diz que se tocar num fio de cabelo da Caroline Eu vou-lhe cortar a língua E ele sabe que eu sou capaz de o fazer Não é flor que se chegue, não sou Edward Blake Vamos aqui prosseguir Depois entretanto apareceu aqui Ele tentou parar o veneno mas não consegue parar Disse que havia o risco de ele chegar ao coração Se chegar só do coração seria letal Mas existia uma demónia aqui nos bosques Na floresta neste caso Na floresta Nogulosa Ou das névoas E que ela sozinha poder salvar a nossa querida Louise Vamos seguir aqui então o nosso monge Nós estamos já muito longe Meu senhor Estamos quase lá Vocês ouvirem isto? São as névoas encantadas Meu senhor Eu não posso continuar contigo nesta aventura Segue a música Ele te vai guiar Até chegar à guarida dela Os deuses que te protejam Cavaleiro Aguenta Louise Nós vamos encontrar a demónia Então pessoal Vamos então agora com o shift Procurar ali A zona Do som Da floresta Das névoas Fugiu para a direita E eu centralizo Caminho Ao mesmo tempo Eu uso aqui um som tipo de bicho À esquerda Centraliza Corre Levamos nós correndo Com a nossa Louise Nos braços Quem és tu? És o demónio? Não Não me parece o demónio Mas também não me parece ser boa coisa Toma 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 Este monstro é para visível Caramba Caramba Aguenta Louisa Não tomas Fica comigo E agora vamos ter que seguir Estes Sons mais Mais mágicos Não é? Centralizei Hortalinho mais agudo Centralizei E vou atrás Está a delirar A nossa pequenina Está a delirar a nossa pequenina Da esquerda Da esquerda E agora aquele zum 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 Pessoal Antes de avançar Pessoal Aqui já vai aparecer Aqui a demónia Sabo dizer que esta demónia Para matar É diferente dos outros Nós temos que bater Quando ela geme logo Se nós tentarmos Proteger Conseguimos proteger Mas se nós tentarmos Golpear com o escudo Nós queimamos Ela lança Fogo Portanto nós temos sempre Que nos antecipar Ao lançamento Do fogo dela Se não estamos mortos Está aqui no meio do altar Vai ficar tudo bem A demónia Vai nos ajudar Não deixe mais um Vou traduzir isto aqui De aqui um bocadinho Vamos só traduzir já Se não me esquecer Vamos pôr aqui o escudo Ela vai lançar aqui Um bocadinho de fogo Mas o escudo Não protege dele Basicamente Nós estamos Dizemos Oh Luís A demónia Vai nos ajudar Ele lhe disse Nem mais um passo Indiferente Estranho Que fazes aqui Ele disse Eu só vim aqui Para tentar ajudar A minha filha Que ela está emanada Ele diz A tua presença Aqui Não é bem vinda Como é que te ousas A invadir As terras Dos meus ancestrais A tua presença aqui É uma desgraça Tens que morrer E aqui não há conversa A pessoa Ela quer logo matar-nos Pronto Nós temos que atacar Quando ela faz Este verro Quando ela verra assim Nós temos que atacá-la Não há que usar Escudo nem nada É atacá-la Agora Senta para cima Que eu fiz Na direita Agora Desportou-se Na esquerda Agora Não a deixem lançar fogo Pessoal Grita Agora Agora Ela lança fogo Já era Centro Tem continuação Procura a próxima parte Então É O que eu fiz O que eu fiz